Música Presidente da República, Rono Pnian Balung, o primeiro-ministro, atuatou e a Assembleia Geral das Nações Unidas e a Nova Iorque. O segundo ano, Presidente da República, Rono Pnian Balung, o primeiro-ministro, atuatou e a Assembleia Geral das Nações Unidas e a Assembleia Geral das Nações Unidas. Lílio Preparação Timor-Leste, Aderebazian, na Organização Mundial Comercial. Além de neculemos com a situação funda, a Ucrânia, a Rússia, neve foi impacto com a situação e o mundo. No Mosconaba, progresso, paz, no segurança, inclui política, tolerância, reconciliação e arrelarão. Bairro atuatou, arranca o Nava, Nova Iorque, a Assembleia Geral, e a cara crona, você, senhor primeiro-ministro, preocupação rumo à governança, União, preocupação, senhor primeiro-ministro, União, assunto rumo à cara que o presidente tinha discurso, Itaculia, com o assunto de Zerné, ao preparador, Lourdes Nelaran, discurso, Orcida, Pronto, Anacarica, ao senhor Luca, senhor primeiro-ministro, para Raré, para manter discurso do Estado, a consulta ao senhor primeiro-ministro, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Assuntos a ver, preocupa a Lílio, primeiro, o assunto nacional, nessa hora, quase, reporte da União Internacional, situação de Timor, em São Paulo, é positivo, até vez, e a reunião draft, de algo que ele quer, 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 a maneira como o Timor-Leste enfrenta, com eficácia, a prevenção do Covid, que o Timor-Leste consegue, de uma, controla a gestão do Covid, mas, que, mais, que, mais, que, mais, que, momento, lá, lá, e aí, da, e a experiência, o Lílio Internacional, lá, e a experiência, e, 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 medidas, né, do governo, há o nosso, para, impacto econômico, social, O presidente da República, Osirama Zorta, O presidente da República, Osirama Zorta,